Vamos conhecer agora a embarcação Balletto MV19, que já chama a atenção porque tem uma popa bem alta, a gente vê que tem compartimento para colocar um jet ou um bote. Então olha que embarcação bonita. Vamos conhecer? Vamos ver, vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso?